Ao todo, sete cidades de Santa Catarina recebem a mostra. O evento acontece em Florianópolis, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Lages, Chapecó e Laguna. Serão exibidos seis filmes do cineasta japonês em unidades do Sesc. Em cartaz, Trono Manchado de Sangue, A Fortaleza Escondida, Hashomon, Yojimbo, Sanjuro, e Os Sete Samurais. As obras estão entre as várias produções de Kurosawa, que dirigiu 30 filmes, e ganhou prêmios como a Palma de Ouro em Cannes, com o Kajimusha, A Sombra de um Samurai, em 1980, e um Oscar em 1990, pelo conjunto da obra. Todas as sessões serão gratuitas. Os ingressos devem ser retirados uma hora antes de cada sessão. A programação completa está disponível no site do Sesc.